Salve, salve galera, meu nome é Júlio, eu sou instrutor de salto dupla aqui em Goiturgo, assento nacional de paraquedismo, hoje é domingo e eu tô com um prazer muito doido aqui que é o Ítalo, e aí, beleza? Tudo certo? Conta aí que você veio aprontar aqui hoje, cara. Ah, vamos fazer uns pulos aí. É, dá onde aí, sacado avião? Claro. É mesmo, não tinha nada melhor pra você fazer não? Não, então vambora, quem que veio com você, quem que te deu esse negócio aí? E aí, beleza? Você não vai? Não, com a nossa aqui, ó, é um papago. Alguém tem que ter juízo, né? Bom, o negócio é o seguinte, a gente vai entrar na... E aí? Vai lá? Tato com a cabeça aqui, ó. A direita aí, isso. Tato com a cabeça aqui, ó. Tato com a cabeça aqui, ó. Valeu, 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 valeu E aí, curtiu? Valeu Show de bola Bem-vindo à Queda Livre Bem-vindo ao paraquedismo Bem-vindo à Terra Valeu, valeu Direto desse telzão aí Queda Livre Goituba Brasil, valeu Não tem nem como explicar o que tu sente lá em cima Lá na hora que tu tá soltando É maravilhoso e eu pularia de novo Valeu Não sei como é que eu fui de parar aqui não Quando lhe falaram, eu fiquei bem atrás Vecindão com foto e é muito Muita adrenalina pra mim E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.